Música Capitão Costa Martins, a equipe da Cavalaria, juntamente com a Guarnição de Ar e Força Tática, conseguiu recuperar uma caminhonete, produto de um roubo, é ocorrido aí na noite dessa terça-feira aqui em Nova Mutum. Como é que foi essa situação? Exatamente, por volta das 21h30, a central de ocorrências do 14º CR comunicou via rede rádio o roubo de uma caminhonete Hilux no bairro Centro. Diante das informações, uma guarnição deslocou até o local e verificou a veracidade do roubo, onde dois indivíduos teriam entrado à residência por um dos quartos, conseguiu adentrar e de posse de arma branca, um deles com uma faca, o outro com um canivete, renderam a vítima, sua filha e seu gênero que estavam na casa e subtraíram a caminhonete Hilux e cartões de crédito. Ainda lá dentro da casa, os suspeitos disseram que iriam fazer uma viagem de 2.000 km, e precisariam utilizar os cartões de crédito da vítima. Ainda pegaram as senhas do cartão para que pudessem abastecer o veículo durante a viagem. Diante das informações, as guarnições da Força Tática, a guarnição diária do 26º Batalhão e Oficial Cavalaria, indiciou diligências e conseguimos fazer um cerco com essas guarnições e foi possível a detenção dos indivíduos na praça de pedágio da MT-235, sentido Trivelato. Eles teriam passado já pelo pedágio, sentido Trivelato, e estariam retornando para Nova Mutum para abastecer a caminhonete Hilux. No caso, esses suspeitos possuem passagem pela polícia? Os dois são maiores. Foi verificado nos sistemas da Polícia Militar que, até o momento, não possuíam passagem, nenhum registro criminal. Eles utilizaram de grave ameaça o poder da arma branca, uma faca e um canivete, a todo momento intimidando as vítimas para que nada fizesse, não denunciasse, com a promessa ainda de devolver o veículo após a viagem que eles fariam de 2.000 km, 2.000 km. Eles chegaram a dizer alguma coisa sobre essa viagem? Para onde eles iriam? O que eles fariam? Um dos suspeitos relatou que iria buscar a namorada no estado do Pará. Para isso, ele precisava da caminhonete e uma forma de abastecer, precisava dos cartões de crédito das vítimas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.